Bartolo Take 1 Bom dia Contrabás, sou com Sérgio Bartolo Muito prazer, viu, Sérgio, super xinga Prazer, um grande músico Tem uma banda que não é pouco famosa A banda dele, não é tão famosa E não fez nada também Já foi famosa Não, não, eu acho que Roda a vieta Roda a vieta aí Bom dia Contrabás, estou aqui com Sérgio Bartolo Bartolo, obrigado Produtor Diretor musical Bachista Faz trilha, jingle Tocando uma banda um pouco conhecida Funk É funk como lagosta É funk como lagosta Esse é o Sérginho Estou feliz da vida, te conhecemos nos anos 80 Toda aquela Da fase da música instrumental Todo o quartinho do Sanja Ele viu Ele viveu essa época Por que Contrabás, irmão? Então Eu tinha um amigão Assim, na sétima série Que tocava piano muito bem A gente ia pra casa dele Ficava tocando horas lá Eu não tocava, né Cheguei pra ele e falei O que eu podia tocar, né Ele falou Meu, toca baixo Olha que demais Aqui é a mão esquerda do piano É meio isso, né Já mandou lá o Raul de Souza Aquele sweet lance Gaitung, Gaitung Falei, nossa, que legal Aí ele falou Vamos lá no Sanja No Sanja Irmã No Sanja Irmã, né Vamos assistir uma banda legal Aí eu fui Quando eu cheguei lá, né Não conheci aquele meio Eu vi um cara tocando contrabaixo lá, né Falou Nossa, eu vi o cara Falei Não, o que que é isso, meu? O cara é cheio de bater no baixo Nem sabia como chamava Era esse cara aqui Era o Pixinga Era o Pixinga Eu fiquei apaixonado por aquilo Eu falei Nossa Eu vou fazer isso aí Peguei minha mesadinha, né Que eu tinha guardado ali Tinha uma graninha guardada E comprei um Snake Um baixo que tinha tudo a ver, né Um Snake com uma ação desse tamanho Assim, parecia um Um arco e flash É aquele que parecia uma guitarra É, é aquele O acústico O acústico Fiquei... Meu, não conseguia falar Muito difícil tocar Porque era muito longe a cor Varal, né Varal Mas daí eu acabei entrando no Clã Esse meu amigo estudava Você estudava no Clã? Sim Ele estudava no Clã Ele falou Não, tem que entrar numa escola legal Já fui pro Clã Mas eu comecei com 18 anos, né E aí no Clã Eu fui ter aula com a G A G Que é demais Na G Cores E comecei a estudar mesmo E comprei um instrumento um pouco melhor Que não... Aqueles Snake Que não tinha condições Eu comprei um Janine e tal E continuei frequentando o Sanja E estudando, né Mas assim No primeiro ano que eu estava lá Eu dei muita sorte Porque tinha pouquíssimos baixistas na escola No Clã Eram poucos Então na primeira audição Daquela do final de ano Lá no máximo Que tinha lá do Clã Eu já toquei assim Em 87 apresentações Eu não saia do pau Tocava qualquer um que vinha lá Samba numa nota só Tal Aham E fui fazendo esse caminho, né Lá eu conheci o Tomate Conheci muita gente lá, né E foi muito bacana Foi muito bacana Aí você decidiu ser Único profissional Como é que Aí Você chegou lá Você fez a sua opção Olha só Eu comecei a tocar lá Conheci lá Uns caras que tocavam Com uma cantora do Arrigo A Suzana Salles Sim Que tinha acabado de sair do Arrigo Para fazer carreira solo Mas já era um ambiente muito bom Porque era assim Era com o Arrigo Lá indo nos ensaios O Itamar Assunção Era uma cena underground O José Luiz O Viznik Era assim Era uma cena diferente Era diferente E era música original Música, composições Dos autores Inteligente Inteligente Complexo Música em 7 Música em 11 Isso já no meu segundo ano De contrabaixista E eu entrei na gig Lá era um trio E a gente fazia Comecei a fazer à noite Comecei a tocar na Funarte Porque ela tinha agenda Comecei a tocar profissionalmente Mas ao mesmo tempo Fazendo engenharia eletrônica na FEI Tinha que estar lá 7 e meia da manhã Em São Bernardo Mas já na noite Tocando Dessa banda Celso Eu fui chamado Para uma outra Que chamava Lagoa 66 Que era uma banda de funk Com um produtor bem legal E era muito ensaio Então eu ensaiava Três vezes por semana De três a quatro horas À noite E a gente inaugurou Aeroanta Era um outro circuito Porque aí já era Em 1985 Tinha um circuito alternativo Muito bom Eu fiz num ano No segundo ano Que a gente estava nessa banda A gente fez 165 shows em um ano Nunca mais na minha vida aconteceu isso 165 shows A gente passou Sei lá Quase metade do ano tocando Isso é uma maravilha Isso é uma maravilha E eu continuando Fazendo a faculdade Lá Fazendo engenharia Aí uma hora Eu não aguentei Falei Pai Olha Não dá Terceiro ano Eram quatro anos Eram cinco anos Terceiro ano e meio Eu falei Pai Não dá mais Não dá mais Não aguento mais fazer engenharia Quero tocar Ele falou Não Desculpa Você vai ter que fazer alguma coisa Escolhe uma outra Você não quer fazer engenharia Ele não queria Ele queria que eu fizesse faculdade Aí eu fui pra psicologia Eu falei Não Já que eu sou meio maluco Vamos fazer psicologia Quem sabe me ajuda Continuei tocando E fazendo psicologia Agora eu sou um baixista Você formou? Formei Eu sou psicólogo formado Psicólogo formado É um milagre Tocar contra baixo Não E sabe o que é mais louco? Que opção Sabe quantos anos de análise eu fiz? Eu me submeti a análise Psicanálise 28 anos Uau 28 anos de investimento analítico Com uma analista Uma só Mas isso aí é outra história Que louco Eu sou muito louco Que louco Mas aí Sabe o que aconteceu Que foi legal? Eu Descolhei um caminho Alternativo De bandas Eu não tinha Nunca Pensei em ser side man Eu sempre pensei Em tocar os meus próprios grooves Porque eu também não conseguia tocar os outros Sabe? Esse tipo de cena Aquela coisa que tocava Eu não conseguia tocar A panluza Vamos tocar Gino Manelli Não dava E também Essa cena que tinha Era uma cena que Eles contavam com a participação dos músicos Você contribuía com todos Faz o baixo aí Mas se bolava Era diferente Gente Era diferente Isso foi uma coisa Que eu percebi Que eu trabalho muito Nas minhas limitações Estou falando sério mesmo Eu me considero um baixista bem limitado Só que eu tenho Eu também considero Que eu tenho um rendimento muito alto Dentro das minhas limitações Você entende? Eu não tenho técnica Eu não gosto de estudar técnica Eu não consigo ficar horas Deitado no contrabaixo Mas Eu gosto de tocar com alma Aí eu posso falar alguma coisa O importante é o groove Pois é Hoje o contrabaixo está muito moderno Evoluiu muito, certo? Ele passou para uma outra posição Mas eu gosto dos grooves Eu gosto dos grooves O groove é legal Esse trabalho de baixo e batera É super interessante Sim Tem uma coisa que é legal Que é assim Eu admiro Toda essa linha Que o contrabaixo Abriu Porque ele expandiu Na verdade Não é que ele deixou Ele abriu Para uma parte solista Para uma parte de primeira voz Desde o Marcos Miller Com os primeiros discos A gente sabe disso E hoje você tem como Eu adoro ver o Fernando Molinari É um monstro Não dá para dizer Ou como você vai ver Um Vitor Lutem Mas são outras funções São outras funções Eu nunca me adaptei a isso Eu continuo fazendo O que eu fazia Que é esse trabalho Que eu gosto muito Que é assim A ponte entre a harmonia A parte rítmica Você está lá Responsável por aquilo Eu me sinto responsável Eu gosto da posição De responsabilidade De transmitir aquele groove Junto com a batera Na transição para a harmonia Isso é a minha especialidade Que legal Vem cá Vamos falar do funk E o funk Como é que está o funk hoje? O funk está O funk como negócio Está com 20 anos Que legal Quantos discos? A gente produz muito pouco A gente tem 4 discos Em 20 anos É quase De 5 em 5 anos Lança alguma coisa Por quê? A gente faz o que quer Na hora que a gente quer Do jeito que a gente quer Com o nosso dinheiro Então tudo tem que ser Muito orgânico Para isso acontecer Porque a composição Ela é uma coisa Uma composição de banda Que é como o caso do funk Ela depende do momento Da banda Do encontro As nossas músicas São feitas em jams Coletivas É muito raro Alguém chegar Com uma música E falar Ah, trouxe uma música Aqui Isso acontece Mas muito pouco O que acontece Assim Senta Começa a tocar É um laboratório É um laboratório É o jeito que a gente Gosta de fazer música Que legal Então Ele deixa de ser Ele é muito orgânico A produção Como ele é muito orgânico A organização Desse processo Também é orgânica Ela não é muito cerebral Sabe Vamos fazer um disco A gente sabe Que a gente precisa fazer um Mas quando Fica uma coisa Muito subjetiva Eu gosto muito Eu gosto muito Do funk A cozinha A gente tem o Bartolo É Tem o nosso brother Kuk Stolasky Não Aê Kuk Fala aí Nono Que saudade Nono O homem está aqui Você vai vir aqui Nono O Kuk é meu parceiro Eu toco com o Kuk Há mais de 25 anos Eu toco mais Você toca mais É verdade Eu toco mais Mais de 25 anos E eu não sou um Baixista de gigs Eu nunca fui Ele é É Ele é um baterista de gigs Mas eu não Eu sempre fui Duas bandas autorais Eu tenho um caminho autoral Eu não sei tocar Música dos outros Só sei tocar As minhas músicas Eu sou um grande Ele toca Ele toca Ele faz com a Rana Ele faz trilha Ele faz todo mundo É verdade Não confie Mas é tudo invenção Da minha cabeça Você entende Pexiga Não é nada assim Eu só consigo inventar Alguma coisa Porque você tem Um case diferente É verdade É isso aí Mas o Kuk A gente tem uma parceria Que é Negócio incrível Incrível Eu toco com ele E eu não preciso olhar pra ele Você já teve isso Não Ele tocou comigo no Blue Note É Mas você tem com outros Não, não O Kuk foi Você sabe Que tocar no Blue Note Saiu uma banda Todo mundo tocou no Blue Note Ok Todo mundo Com um artista Mas lançar um disco Eu consegui uma troesa Nem sei, né Maria Rita Nem sei como a gente conseguiu isso E pô Tava a Randy Bracken Tava todo mundo lá Tava todo mundo lá O baterista do Living Color Os caras ficaram assim com o Kuk Porque o Kuk O que você sabe É muito coração É o groove É o groove É a coisa que a gente gosta O Kuk é um grande músico E você e o Kuk Eu Eu gosto A like A gente casou ali E a gente tem um sistema Pixinga Muito legal A gente toca clicado Nós somos Guardiões A gente fala que ele é O guardião dos 10 andamentos O Kuk Então assim A gente toca com clique e fone A gente Adora fazer isso Na verdade Eu acho muito bom Primeiro que você sai daquele É chato você sair do ambiente Do som Para usar um fone Mas você tem uma definição De tempo Com o clique Ouvindo os instrumentos Muito boa Uma definição do seu instrumento E do outro Melhor do que muitos palcos Que você vai Então a gente desenvolveu isso juntos A gente toca Ele é um grande Um grande cara Ele é um cara engraçado demais Nem vamos entrar nessa pauta Deixa pra ele Deixa quieto O nono Ele fazia o nono Nossa Ele viajava comigo Vamos falar do Kuk Vamos falar Ele viajava comigo Ele era muito engraçado Ele era muito engraçado Ele é muito engraçado Ele me chamava de caça Caça, caça Ele me chamava de caça afrontado Caça afrontado É demais Pô, que legal, hein Pô, Bartolo Que legal Que história bacana, hein Pô, já O objetivo do Bodea Contra Bate É você passar uma dica Pra quem tá do outro lado Da telinha lá Vamos lá, então Vamos lá Eu tenho uma dica Que é assim Olha É uma dica As minhas dicas nunca vão ser Vocês têm Como se informar De fazer exercícios Tal Práticas sensacionais Acho que tem professores E na internet Você tem muita coisa Mas eu vejo Pouca coisa falando Do espírito E da E de uma coisa interna, né Eu vejo pouco isso Eu queria dar uma dica assim Você sabe Quando eu vou me concentrar Pra tocar Eu faço um processo De concentração Antes de tocar Físico e mental De alongamento Eu tento manter assim Meia hora Antes de entrar Num palco Exclusivo Pra mim, né E eu lembro De algumas coisas Que são muito importantes Na minha vida Afetivas Porque pra mim Não tem sentido nenhum Eu tocar Se não for o afeto Não faz sentido Eu só toco realmente Porque eu tenho Uma emoção muito forte De tocar em cada nota Que eu dou E não importa Se são muitas notas Ou poucas notas Essa qualidade Da nota Que você tem que dar Ela tem que estar Emocionalmente ligada A alguma coisa Pra mim Ela tá ligada Com meu filho E com a minha avó Se eu quero lembrar De alguma coisa Que me ajuda A me colocar No meu eixo Eu penso Nessas duas pessoas São muito importantes Pra mim Quando eu penso nelas Minha avó Era regente Eu faço show Pra todo mundo Que tá lá Mas com Com esse espírito Porque pra você Sentir uma nota É totalmente Diferente De você Simplesmente Tocar uma nota Você tem que ser A minha dica é Seja um intérprete De cada nota Viva a nota Se emocione Com a nota Que vai passar Isso pras pessoas Não é? Oh, arrasou hein Serginho Serginho Equipamento Ele já falou Do FBS Você usa o que De amp? Eu tô usando Eu fiz uma Eu vou Eu sou assim Eu sou doente Por instrumento Equipamento Assim Muito doente Eu fico trocando Às vezes as pessoas Entram no meu Instagram Assim e falam Nossa, esse cara Tem quantos baixos? Não é verdade Eu não sou um cara Que eu gosto De ser acumulador Eu tenho Quatro ou cinco Instrumentos Que vão Se alternando Quais são? Tem maiônia Maiônia Já não tenho mais Tá vendo? Porque eu gosto De ter um moderno Então esse aqui É o FBS É o meu moderno Eu tenho E você mandou Configurar Mandei fazer lá Do jeito que eu queria Em Ash Com escala em Maple Os blocos Esse Luquier é canadense Viu pessoal? Muito legal Quem desenvolveu Quem pôs essa marca No mundo Foi o grande Bastista Alain Caron Eu tô com esse Que é um instrumento Que eu mandei fazer Pra mim Lá no Canadá Muito legal Que é um baixo Moderno Eu tenho um baixo Da Yamaha Que eu fui sete anos Endorse da Yamaha Que foi feito No Japão Também Pra mim Mas é um baixo De série Do BB3000MA Que é um baixo Interisso Um capitalização PJ Mais passivo E tenho Um jazz Um jazz bass 68 Na verdade Tenho três Hoje Nem cinco Eu tenho Tocou esses três Instrumentos E de amplificador Eu cheguei Numa configuração Eu fui endorse Da Aguilar Muito tempo Depois que eu saí Eu falei assim Que era um som Valvulado Eu vou experimentar Um amplificador Válvula Aí fui atrás Comprei um Ampeg SVT VR Que é uma Redição Do amplificador Clássico VR 300 watts Um negócio pesado Sei lá 40 quilos O cabeçote E fui trocando De caixa Falei Bom Esse amplificador Válvula É o que eu quero Mandei fazer um set Lá na Na Euro Euro Tubes Eu vou pesquisando O cara balanceava Todas as válvulas Mandei trazer Gastei sei lá Três mil reais De válvula Para importar Coloquei no amplificador Ficou um som Aí eu comecei A trocar a caixa Coloquei a caixa Da Ampeg Falei Fica muito característico Não é isso Coloquei uma caixa Da Aguilar Que eu tinha Falei não Uma caixa Com magnética Também Falei Não é isso Eu achava Que sujava demais A válvula Com a caixa Também Com muita característica Aí eu peguei Uma caixa De Neodymium 4 de 10 Nova Da Aguilar Bem moderna Na caixa Falei E nessa caixa aqui Aí foi o que eu Achei legal Porque daí eu fiquei Com uma caixa Totalmente flat Com som Transparente Com amplificador Com amplificador valvulado Então Foi o melhor som De válvula Que eu consegui Não foi numa caixa Velha Foi numa caixa nova Por enquanto Eu estou nessa configuração Que legal E corda Que corda você usa Eu gosto muito De três Três marcas de corda Eu gosto Da labela Muito da labela Essa aqui é a labela A de níquel Da labela Eu acho muito legal A de aço Eu gosto Da DR Eu uso 45 E Para Corda flat Eu gosto Da Thomas Tickenfield Que eu também Uso de vez em quando Corda flat Nos instrumentos Mais letras Essas três Pedal Um pedal Não Pedal Daí tu precisa fazer Um programa a parte Eu adoro o pedal Sou louco Para o pedal Mas tem um efeito Eu gosto muito De efeito no pedal Eu gosto De simular Envelope Envelope Oitavador e fuzz É uma Um na sequência Do outro Para chegar A um som Análogo De Né De synth Eu uso O cara Da Mutron Que foi o fundador Da Mutron Que fez história Do envelope Nos anos 70 Com os discos Do Steve Wonder Né Ele usava Dos teclados E tal Ele Abriu De novo Um negócio Que chama Agora chama Mutron De novo Mas há uns dois anos Atrás Chamava Mufex Sou fã dele Sigo ele E consegui comprar Os pedais dele Dessa geração Um pouquinho anterior Da atual Que eu acho Muito bons Melhor Do que os Originais dos anos 70 Então montei o setzinho Com esses pedais Aí Que legal Que legal É Serginho Pô Tem que só Que te agradecer Né irmão Eu que agradeço Você Comecei a tocar Pai de você Tá bom Para Conhecer Bom Olha Tchau Vamos Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tango, Álvaro da Tango, irmão, saudades, hein? E o Ricardo Sede da Adidas, que é um cara super bacana. É verdade. Meu, muito obrigado. Esse foi o Bom Dia Contrabaixo. Até sábado que vem. Bom Dia.